Ei, 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 você aí! Tu mexeu com a pessoa errada! Ih, mané! Agora eu fudei! Bad Jane, Vitor Mendes A chapa vai esquentar Acabou essa brincadeira! Sai! Bad Jane, 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 Bad E.J. Victor Mendes Então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho, tá se empolgando, né? Então se prepare e não corre!